A frente fria chegou ao sudeste mudando a paisagem na região. O fato, no entanto, é que a mudança climática vista nos últimos anos fez muita gente se adaptar para enfrentar, por exemplo, as chuvas que afetam algumas regiões nesta época. Brasil, país tropical, mas que não foge da crise que atinge a maioria das nações em desenvolvimento. Diante do gigante problema com as mudanças climáticas, não é difícil colocar a culpa no El Ninho, que por enquanto afeta consideravelmente somente o norte e nordeste e o sul do país. Geralmente o que está associado com o fenômeno El Ninho é a falta de chuva no norte e no nordeste e o excesso de chuva no sul do Brasil, nordeste da Argentina, Paraguai, Uruguai. Essa seria a relação mais direta entre El Ninho e a chuva. No início do ano, a previsão era de que o inverno chegaria um pouco mais cedo. E essa chuvinha de hoje fez com que muita gente tirasse o guarda-chuva e o agasalho dos armários. Apesar da previsão mostrar que a chuva deve continuar nos próximos dias, o Instituto de Meteorologia afirma que apesar da mudança brusca, não existe nenhum fenômeno. E que logo mais, o tempinho bom, o sol deve voltar. O tempo mudou devido a chegada de um sistema frontal de franca intensidade em relação à temperatura, pela faixa litorânea do sul e do sudeste, e provocando chuvas em grande parte dessa porção litorânea, principalmente na faixa litorânea de São Paulo e do Rio. É preciso estar atento porque a instabilidade continua e manter-se informado faz-se necessário para que a chuva não pegue ninguém despreparado. E a tendência é que esse tempo persista. Por exemplo, hoje a gente continua com chuvas. Amanhã, por exemplo, o tempo ainda vai ficar bem instável. Pode ter algumas aberturas de sol, mas mesmo assim a umidade do ar continua bem elevada. Então a gente vai continuar observando algumas chuvas ou pancadas de chuvas. Então a gente vai começar com chuvas.